Pessoal, olha, eu tô aqui fazendo, eu tava com três linguiças no congelador, né, de frango, tirei aquela pele, amassei bem, pus purê de batata, cheiro verde, agora vai três colheres do creme de leite e vou colocar farinha até dar o ponto, vou fazer tipo assim um croquetinho, né, de linguiça, de frango, dessa massa aqui, vou enrolar agora, fazer tipo um nhoque, pra poder fritar, mas você pode fazer uma torta dela e rechear mais, aqui tem frango, cebolinha verde, tem o cheiro verde, né, tem aqui nessa massa, tem o creme de leite, a farinha, então eu tô, fiz a bolinha agora, pra poder cortar, enrolar ela e fritar, separei, né, um, dois, três, quatro pedaços, e agora eu vou enrolar aqui nem nhoque e depois vou formar, vou fazer, vou fritar, pra vocês verem. Que delícia vai ficar esse croquete de frango, tá, de, pessoal, olha que maravilha, agora eu vou pegar, tá vendo, ó, vou pegar aqui, vou pôr no ovo, batido, né, ó. E aí, agora, vai aqui, com farinha, vou fazer em todos, vou fritar e vou mostrar pra vocês, que maravilha é isso aqui, pessoal, olha, tá ali, fritando, tá parecendo até um bolinho, parece um bolzinho, mas, gente, é uma delícia, pessoal, olha que delícia, tipo um croquetinho, né, que até fiz um aqui, meio parecido, ó, gente, é uma delícia esse croquete, que é de linguiça de frango, tá, vou deixar no canal escrito pra vocês, tudo direitinho, como fazer, e fiz um molhinho ali, aquele molhinho, que é, com creme de leite, maionese, né, que vai também, e mostarda, gente, é uma delícia, aquele creminho, o tal do creme rosê, muito gostoso, também vai deixar tudo certinho no canal, como faz, tá, Deus abençoe, curte o meu canal, se inscreva no canal.